Então, fiquei super feliz que o Coronel Tramontini entrou aí. Pô, eu fico feliz pra caralho também, porque assim, tá esse embrólio de situações de podcast, né, cara? Pô, até eu vou entrevistar agora o Cauãzinho lá, vou lá na casa dele, lá em Joinville, lá, entrevistar ele. Ele saiu da polícia também, que disse que tava sendo... E é policial civil, hein? Não é militar, não. Saiu da polícia, o maluco tem milhões aí de seguidores, o caralho. O nego... Ele fez um vídeo já, por isso que eu tô relatando aqui, né? Falando das perseguições que ele tava ocorrendo, que o nego pediu pra ele largar o canal, ele falou que não ia, que ele tava na folga dele, que ele não fazia nada demais, o caralho. Até chegou o momento agora, eu conversei com ele, troquei a ideia, ele, não, irmão, foi muito difícil, porra, que eu sempre sonhei em ser policial civil, caralho, mas achei melhor pra minha vida eu sair, né, nesse momento agora. Então, nesse momento de podcast, cara, ver pessoas como, porra, meu comandante quando era do JIT também, depois eu, porra, fui ser comandante de UPP, que foi o Coronel Pimenta, ele também aqui no grupo, entrevistei um policial lá do JIT, ele, pô, Jitaria é sempre junto, é isso aí, for se honra. Pô, pra mim é motivo de orgulho ter esse cara, o Coronel Tramontini aqui, Major Edson, comentando aqui na minha, no meu bate-papo aqui com o Major Novo, quando ele tava aqui, a gente falando sobre ele. Esse Major Novo também é outro também que, nossa... Ele é foda. Fora também. Mas tu vê, ele é um cara que também, ele tem meio que problemas dentro da corporação, por dizer a verdade, cara. Cara, ele é um cara muito transparente, irmão. Tu pode não gostar dele, mas ele vai te falar o que ele quer te falar, entendeu? É porque o ser humano, ele não... Muitas das vezes ele não é preparado, né, pra escutar a verdade, porque é escutar o que convém a ele, né? E sobre o que eu tava falando aí de eu abrir canal, sobre empreendedorismo, tudo isso, então, voltando a essa... Cara, eu sou um cara que des sorte, né? Então eu tava falando do Sandro, aí o Coronel Tramontini entrou, desvinculou tudo. Então o Sandro era um cara que tinha oito postos de gasolina, e é o cara que eu pedi pra alugar uma lojinha que ele tinha, e ele perguntou assim, pô, mas o que que tu quer abrir lá? Falei, pô, eu quero fazer a cesta da picanha lá. É o encontro que eu fazia toda sexta-feira. E é um cara visionário, um cara que pegou e acreditou em mim, e falou assim, pô, tu tem um dinheiro? Falei, pô, não tenho, eu tinha um carrinho na época, eu vou vender o carro, eu pedi um dinheiro emprestado, eu vou abrir. Só queria um folho de uns seis meses aí, pra pagar o aluguel, tudo isso. Aí, não, vou botar o dinheiro, e a gente vai tirando mil reais por mês. O negócio abriu, foi um sucesso, na época do Coronel Tramontini, me ajudou muito. Aí abri a casa da picanha, da casa da picanha, eu fui, vendi, fiz, aí ele morreu de covid. Os filhos não compactuavam muito com o que eu pensava, porque, ô Rafael, os meus negócios, que eu tenho, todos eles são voltados pra família. A minha preocupação é atender a família e as pessoas de bem. Eu não vendo só o entretenimento, eu não vendo só bebida e carne, eu vendo um conceito. E qual é o meu conceito? Um lugar cordeiro, limpo, seguro, agradável, disciplinado. Porque eu faço dinheiro, o dinheiro não me faz. e eu comprovei que é difícil, porque, principalmente, eu falo do povo gonsalense, eu falo do meu povo lá, é acostumado com a desordem. É. Eles são acostumados, assim, com a baderna, som de carro, porta, e eu não compactuo com isso. Então, às vezes não é o que eles gostam, é que eles, tu usou a palavra certo, são acostumados, é o que tinha. É o que tinha. Então, olha pra você ver como é que era a coisa. Eu tinha uma loja, a lojinha era num posto de gasolina, a loja abria às 10 da manhã, fechava à meia-noite. Só que quando fechava, era no posto. Nenhum carro podia ficar lá, com o som de mala aberto, não, durante o, o funcionamento da casa, dava 500, 600 pessoas. as meninas não podiam vender bebida pra botar no chão, podia. Se não tivesse mesa, não vendia. Que loucura, né? Então, tipo assim, era uma parada que às vezes, eu até, já mandei pro Coronel Tramontini, mandava pro Coronel Tramontini na época, que ele falava assim, ah, tá falando que o lado de bagunça, né? Aí mandava, fazia um vídeo, mostrando a hora, nove horas da noite, lotado, lotado. meia-noite, tudo desligado e mais ninguém. Aí eu falava, ei chefe, aqui não chefe, eu faço dinheiro, o dinheiro não me faz não. Então, eu vendo o conceito. Aí ele morreu, os filhos queriam uma, uma coisa mais pra frente, uma bagunça, e eu não vendo bagunça, eu vendo o conceito. Desfiz a sociedade, fui abrir a outra loja. A outra loja, eu abri com um amigo, na época era um amigo, de mais de, aproximadamente, 20 anos. E foi uma decepção também, porque deixou o dinheiro subir pra cabeça. E depois de seis meses, ele ganhando muito bem, mas ele preferiu querer ganhar sozinho. E aí eu tive que vender a minha parte pra ele. E ele achou que ia ganhar a minha parte e a dele junto. Só que aí eu abri a Macaco Stekels. E a Macaco Stekels é engraçada, por quê? Aqui foi a primeira loja. 200 metros foi a segunda. A Macaco Stekels tá onde? No meio dela. Puta que pariu, meu maluco. E o que que aconteceu? O público fez o quê? Foi pra tua. O público sempre vem me acompanhando. Porque o público tem muita credibilidade em mim. Confia muito. Porque eles sabem que o mais importante pra mim não é ganhar dinheiro. Dinheiro é bom. Mas é ganhar de forma correta e vendendo um conceito que as pessoas possam verdadeiramente se sentir confortável. Então, eu no super loto, eu odeio sujeira no chão. Eu te mostro vídeos aqui, cara, mil pessoas lá. Você não vê um balde no chão. Você não vê lá. Você não vê as mesas. As mesas com garrafa vazia. E sabe quem é que cata muitas das vezes? Você. É. É o seguinte, parece um dia lá de surpresa lá. Qualquer dia. Sexta e domingo. Pode aparecer qualquer dia lá. Se você não me vê lá catando garrafa, mesa, passeando pelo salão o tempo todo, você pode fazer o que você quiser. Então, é... Então, eu dei sorte que Deus falou assim, filho, você pagou por um crime que você não cometeu. Você ficou preso tantos anos. Tudo que você perdeu eu vou te dar mais de cem vezes. Tipo assim, eu não tenho muito. Mas o pouquinho que eu tenho diante da vida que eu tinha e o que eu passei, eu me sinto rico. E as pessoas pensam que eu sou rico, mas eu não sou rico. Mas... É coisa de Deus. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que as pessoas gostam de mim. Eu não sei, cara. Eu não sei. Às vezes é a naturalidade, cara. É... Eu costumo dizer, é o que eu costumo dizer. Podem até se apresentar com sorriso, mas quando olhar na bola do meu olho verás quem é de verdade. pode ser isso, ver verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. E isso eu afirmo para você cem por cento. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Obrigado.